Quando eu era um homem novo Com calma e com jeito Por isso tudo que faço Quase sempre sai perfeito Minha mulher reclamava Não te apura desse jeito Pois nessa velocidade Tu não faz nada de ler O apressado come cru É um ditado popular Por isso não cura tanto Você vai mais devagar Não me apuro pra fazer Faço com calma e com jeito Por isso tudo que faço Quase sempre sai perfeito Não me apuro pra fazer Faço com calma e com jeito Por isso tudo que faço Quase sempre sai perfeito Por eu beber água suja Faço com calma e com jeito Por isso tudo que faço Quase sempre sai perfeito Eu falo do meu trabalho Não vou entender errado Pois correndo desse jeito Pois correndo deste jeito Tentando ganhar os trocados Agora eu trabalho pouco Não me apuro E faço certo Com muita calma Aproveito O pouquinho que merece Não me apuro pra fazer Faço com calma e com jeito Por isso tudo que faço Por isso tudo que faço Quase sempre sai perfeito Não me apuro pra fazer Faço com calma e com jeito Por isso tudo que faço Quase sempre sai perfeito E aí